Oi, gente! Hoje eu trouxe o Lucas aqui no canal. Ele já tinha participado de dois vídeos aqui antes, nos meus dailies lá na Bahia. Então, quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele veio passar uns dias aqui em casa e ele deu a ideia da gente gravar o desafio da papinha de neném. Que consiste... Ei, quer fazer alguma consideração? Fala aí alguma coisa. Tá, dá, dá, bom, não precisa. Uma pessoa vai ficar vendada e vai ter que descobrir que ingredientes tem em cada papinha que ela for comendo. Então, o Lucas, por exemplo, vai me dar uma colher de papinha e eu vou ter que adivinhar o que tem nessa papinha. É isso. Tá, vamos começar. Prometo que eu não tô... Só uma consideração. A gente tem seis papinhas e cada um vai experimentar seis papinhas. É isso. Vai. Abre um pouquinho. Ah, abre. Meu, esse gosto... Nossa, minha língua tá formigando. Tem batata? Não. Carne? Tá, é aquele de... É carne, mandioquinha? Não. Putz, legumes. E? Cara, parece batata. Macarrão. Na verdade não é tão ruim, mas é que a consistência assim é tipo... Sim. Tá, vai lá. Próximo. Ai... Isso pede, viu? Ah! Ah, dá pra voltar. Vai. Vai. Adivinha. É aquela pior que tem. É feijão? É... É beterraba. E? Feijão, be... Putz, legumes. Aham. Ah! Eu já tô pegando água. Abre. Ai. Ah! Eu tô arrepiada, olha aqui. É melhorzinha. Cara, olha aqui, eu tô arrepiada, tá vendo? Nossa, tá muito... Cara, eu tô muito arrepiada. Eu tô muito arrepiada, esse gosto é horrível. Já comi isso. É meio azedinho, assim. Você já comi uma coisa assim, né? Cara, mas é que eu não faço ideia do que que é. É tipo um gosto que eu já comi, eu sei o que que é. Não vai falar nada. Legumes? Não. É doce? É. É doce? Tem mel? Tem mel? Não. Por que você falou legumes? Porque eu não faço ideia do que que é. É de laranja e mamão. Ah, é. Faz sentido. Olha a boquinha. Nossa, o cheiro tá me enjoando. Ai, por favor, Lucas! Bom? Como é que o nenê come isso? Meu Deus! Meu Deus! Nossa, o cheiro é muito ruim. Frango. Tem frango. Tem frango. Batata? Não. Mandioquinha? É... Aipim? Eu não sei. Não. Eu não sei. Só identifiquei o frango aqui. Frango, couve e espinafre. É. É. Não parece muito melhor. É o sabor que eles falam. É banana? E? Aveia. Aham. É a última, né? O amor de Deus. Batata. É melhor vir por último. Ah! Eu comeria isso. Quer mais? Não. É uma carninha, assim, carne? Sim, tem carne. Mandioquinha. Não. Ah, eu não sei. Eu sei que tem legumes. Sim, tem o que a mais? E... Cara... Couve? Não. Gema de ovos. É? Acabou? Acabou. Nossa, tô cega. Tá. Vai. Deixa até esse saco aqui. Pra eu vomitar. Não. Eu comi todas. Nem venho. Eu vou vomitar. Pera aí, meu querido. Vamos lá. Metade da colher. Tá. Abre a boca. Ai, meu querido. E aí? Fala aí. Só sinto gosto de legumes. Tem legumes. Macarrão? Não. É... De beterraba, caldo de feijão e legumes. Ah, não achei tão gostoso. Cara, essa é pior. Sério, é pior de todas. Que nojo. Não tem gosto de feijão. Bocão. E aí? E aí, vai lá, gatão. Fala. Quem gostou de carne? Legumes? Sim. Gema de ovos? É. Mas tu só sabe gema de ovos porque tu sabia. Porque, tipo... É. Eu não sabia porque... Eu não sabia porque... É muito gostosa de carne. Essa é bonzinha. Vai lá. Nossa, consistência disso. Ah, tá. Vai, fala. Esqueci. Come, querido. Come. Essa nem é tão ruim. É de frango. É. Espinafre e co. É. Eu vou ganhar. Vai ganhar porque já sabe todos os sabores, né? Você também sabia. Não sabia não. Quem comprou foi tu. Vamos lá. Nossa, essa riva. Precisa de sal. Vamos lá, então. Abre a boca. Peraí. Vai. Banana? Yes. Vai lá. Vai, abre a boca. Puta, tem muito. Esse cheiro. Vai. Tem carne. Uhum. Legumes. Uhum. Só dá pra sentir isso. E macarrão. Agora vamos lá. Delicinha essa. Eu me arrepio. Sério. Eu não consigo. Essa é a pior textura. E aí? Laranja. E? Mamão. É, isso aí que acabou. Ninguém ganhou. Tipo, né? Mas aí a gente paga um mico junto, então. A gente escolhe um sabor. E aí quem comer mais ganha. E ganha. Aí tem o quê? Ganha dignidade. Ah, mas tem que ser pra valer. Pra valer. Tá, então é o seguinte. A gente vai cronometrar um minuto. Quem comer mais dessa papinha que a gente escolheu, ganha dignidade na vida. Eu também. Eu também. Não desce. Tá muito ruim. Trinta e três. Trinta e dois. Ainda tem dez segundos. Nove. Oito. Acabou. Eu sou uma vencedora. Não, por favor. Por favor, câmera. Filme isso aqui. Eu comi tudo isso aqui. Gema de ovos, carne e legumes. Por favor, um aplauso aqui pra mim. Eu sou demais. Por favor. Tá, acabou. O vídeo de hoje foi isso. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Deem um like aqui embaixo pelo nosso esforço. Por favor. E, o que mais? Comentem. Comentem o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E é isso. Um beijo. As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. As do Lucas também. Ou não. Se ele deixar, eu coloco. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.